Eu queria beijar minha garota O que eu deixei é na madeira E de chupeta já não quero nem falar Já sem ler e escrever eu sou esperto Já vou sozinho pra escola estudar Eu queria fazer o que preciso Sem castigo, sem castigo Pois se eu faço alguma arte escondido Que perigo, que perigo Mas voltando ao assunto da garota Vou chamar a minha mãe pra conversar Já sou grande, já passei de um metro e vinte E já tenho condição de namorar Oh, é, oh Deixa que um dia eu chego lá Oh, é, oh Ninguém vai conseguir me segurar Oh, é, oh Deixa que um dia eu chego lá Oh, é, oh Ninguém vai conseguir me segurar Eu queria beijar minha garota Bem na boca, bem na boca Mas mamãe me diz que a minha idade É muito pouca, é muito pouca Já faz tempo que eu deixei a mamadeira E de chupeta E de chupeta já não quero nem falar Já sei ler e escrever eu sou esperto Já vou sozinho pra escola estudar Eu queria fazer o que preciso Sem castigo, sem castigo Que perigo, que perigo Mas voltando ao assunto da garota Vou chamar a minha mãe pra conversar Já sou grande, já passei de um metro e vinte E já tenho condição de namorar Oh, é, oh Deixa que um dia eu chego lá Oh, é, oh Ninguém vai conseguir me segurar Oh, é, oh Deixa que um dia eu chego lá Oh, é, oh Ninguém vai conseguir me segurar Ninguém mesmo Oh, é, oh Deixa que um dia eu chego lá Oh, é, oh Ninguém vai conseguir me segurar